Capítulo 147 Visitantes descrentes Não é seguro para os cristãos escolher a companhia daqueles que não estão ligados a Deus e cuja maneira de viver lhe desagrada. No entanto, quantos que se dizem cristãos se aventuram em terreno proibido? Muitos convidam para sua casa parentes fúteis e ímpios, e muitas vezes o exemplo e a influência desses visitantes descrentes produzem impressões duradouras na mente das crianças da casa. A influência que exercem é semelhante à que resultou do convívio dos israelitas com os ímpios cananeus. Muitos acham que precisam fazer algumas concessões para agradar aos parentes e amigos descrentes. Como nem sempre é fácil estabelecer o limite, uma concessão prepara o caminho para outra, até que os que antes eram verdadeiros seguidores de Cristo moldam a vida e o caráter segundo os costumes do mundo. A ligação com Cristo é interrompida. São cristãos apenas de nome. Quando vem o momento da prova, então se vê que sua esperança não tem fundamento. Venderam a si mesmos e a seus filhos ao inimigo. Desonraram a Deus e na revelação de seus justos juízos colherão o que semearam. Cristo lhes dirá como disse ao Israel antigo. Vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Juízes capítulo 2, verso 2